Olá, meus queridos alunos! Tudo bem? Hoje a gente vai falar de três expressões muito utilizadas pelos brasileiros e, dentre elas, apenas uma está adicionarizada, está correta, de acordo com a língua portuguesa, digamos assim. A expressão a nível de, ao nível de e a expressão em nível de. Vamos lá? Pois bem, pessoal, dica de número 33, expressões a nível de, ao nível de e em nível de. Dessas expressões, pessoal, apenas uma delas, como eu falei, está adicionarizada. Então eu tenho lá a nível de, que é abominada pelos estudiosos da língua portuguesa. A maioria diz que não existe, que não é para utilizar. A gente já vai ver por quê. A, ao nível de, está correta, ela é tida como correta na língua portuguesa. E, em nível de, ela está ali, né, meio que se aceita, que não se aceita. Alguns gramáticos aceitam, outros não, tá? Então gravem isso. A primeira, a nível de, ela simplesmente, né, ela não existe. Os gramáticos rejeitam e não gostam dela. Essa, ao nível de, está correta, né, tem como utilizar. E, em nível de, pode ser utilizada. Mas ela é tida aí como desnecessária, tá? Pois bem, classe gramatical de nível. É bom fazer um estudo e ver, né, qual é a classe gramatical dessa palavra. Ela é tida como um substantivo na língua portuguesa, um substantivo masculino. Significado da palavra nível. Está aí, pessoal, altura, âmbito, categoria, classe, status. Então, pessoal, portanto, digamos assim, eu posso facilmente ter aí, a partir desses dados, a expressão ao nível de, que significa a mesma altura, sem problema algum. Não conseguiu chegar ao nível de educação do pai. A altura de educação do pai, né, no âmbito da educação do pai, categoria, classe de educação do pai, digamos assim. E é perfeitamente correta essa expressão, ao nível de. Bem como essa, em nível de, que significa no âmbito de igualdade. Porém, como eu falei, ela é tida como desnecessária na língua portuguesa. Sabe por quê? Porque eu posso trocar a reunião ocorrerá em nível de diretoria, só com diretores, pela expressão com a diretoria. Simples assim. E aí não precisa utilizar esse em nível de. Uma preposição, um substantivo, depois outra preposição. Eu só utilizo a reunião ocorrerá com a diretoria. É por isso que elas são aí tidas como erradas, porque elas são desnecessárias. Está ali, ó, desnecessária. Eu posso utilizar outra expressão já existente na língua portuguesa, e tem várias, né, sem ter que utilizar esse em nível de. Sem precisar utilizar esse em nível de. Está aí, ó. A nível de sociedade iniciou-se uma crise. Deserrado. Como é que eu utilizo? Em relação à sociedade. É uma forma, né, de substituir-se a nível de que está errado. Tá, pessoal? E sendo esse nível uma palavra masculina, o substantivo masculino, o que é aquele A ali? É uma preposição? Para ser artigo, tem que ser O. Porque é o substantivo masculino, artigo masculino. Então não pode ser artigo. Não dá para ser com artigo. É uma preposição? Aí tem uma preposição aqui, outra preposição ali. A preposição vem da regência de um verbo e de nome. De que verbo? De que nome? Enfim. Está errado. Eu utilizo em relação a. Como está aqui, com a crase, tudo bonitinho, tá, pessoal? E isso é muito importante de vocês saberem. Eu ouvi isso aqui, né, esse trecho aí, tá? E resolvi trazer aqui para vocês, ó. A guerra é perigosa, tanto a nível de Brasil, quanto a nível de mundo. Por que eu coloquei aqui? Porque as pessoas adoram utilizar um nível D, nível D, nível D, nível D, nível D para tudo, gente. Não é assim que funciona, né? Se vocês quiserem falar, podem falar. Mas não escrevam na redação que ela ainda é considerada errada, tá? A nível D. Olha como é fácil substituir. A guerra é perigosa, tanto para o Brasil, quanto para o mundo. Simples assim, pessoal. E está corretíssimo. Sem precisar usar uma nível D, que as pessoas utilizam tanto, tá? Olha ali, ó. Eu posso substituir se é nível D que está errado, por no que concerne A, no que se refere A, ou em relação A. A nível de alunos, todos são competentes, né? Eu posso substituir ali por um em relação aos alunos. Todos são competentes. Aí deixa corretíssima a oração. Em nível de sociedade, iniciou-se uma crise. Eu posso substituir por uma dessas expressões que estão corretas ali, ó. Em relação à sociedade, iniciou-se uma crise. Simples assim. E aqui é que está a mágoa dos estudiosos. Tem todas essas aqui, pessoal. Olha o tanto de expressões que tem aqui, né? E as pessoas continuam usando um A nível D, que é desnecessário, tá? Eu posso colocar qualquer uma dessas expressões aqui embaixo, ó. Em A nível de sociedade. Passaremos por uma crise. No que concerne a sociedade, no que se refere à sociedade, em relação à sociedade, relativamente à sociedade, no âmbito social, do ponto de vista social e assim por diante. sem precisar utilizar um A nível D, pessoal. Muito fácil. Não é difícil, tá? Eu tenho certeza que vocês vão, a partir de agora, dessa dica, vocês vão continuar utilizando o A nível D. Porque não adianta a gente falar quanto mais a gente fala, mais vocês utilizam. Estou brincando, gente. Mas é uma expressão que talvez, né, acabe entrando para a língua. Porque, né, a expressão correta é A nível D. Aí tinha um A nível D, né, que as pessoas começaram a utilizar para tudo. E agora tem um E nível D. Então a tendência, realmente, é daqui a pouco, né, não sei se daqui a alguns anos ou se demore mais as pessoas, os gramáticos acabem aceitando, mas ainda não está na hora, tá? Por enquanto, A correta é A nível D, utilizada da forma correta. A nível D e E nível D. A nível D não usem. E em nível D é bom evitar, tá, pessoal? Eu acho que tá bom, né, por hoje. E nós encerramos hoje a nossa dica de número 33. Tá ok, pessoal? É isso aí. E aí 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 E aí